Estamos aqui na Avenida João Eusébio Sobrinho, onde iniciamos mais uma pavimentação asfáltica em parceria com os moradores aqui do bairro centro. Nestes dias nós vamos estar asfaltando 10.500 metros, serão a Avenida João Eusébio Sobrinho, a Rua Noeli Jordão Iotsui e a Avenida Ronaldo Padovan Branquinho. É uma reivindicação antiga dos moradores e nós, o município em parceria com todos os moradores aí que entraram com a sua contrapartida, nós estamos então juntamente com todos os nossos vereadores atendendo essa reivindicação dos moradores para asfaltar as ruas aqui do bairro centro. E nós vamos dar sequência nesses trabalhos aí, depois nas demais ruas, que os moradores estão já nos procurando, procurando a prefeitura, procurando o prefeito, os vereadores, para que nós possamos assim estar asfaltando por completo o nosso querido bairro centro. E nesse exato momento, no bairro Água Azul, com a divisa com o bairro Trignan, onde nós viemos vistoriar em loco aqui com os vereadores, o início da construção de 50 casas do programa Sub-50, que deu início esta semana. Nós estamos tranquilizando aí a população que aguarda ansiosamente as suas casas, deu início nesse projeto, são 50 casas. Nós temos protocolado mais 60 casas que serão feitas aqui, à nossa esquerda, e os 120 terrenos que serão doados tão logo a Enersul passe a rede de energia. Então nós estamos trabalhando incansavelmente para solucionar esse problema da questão habitacional que hoje afeta tanto os moradores do nosso município, aqueles que pagam aluguel. Estamos aqui nesse exato momento no bairro Trignan, mas precisamente na rua principal aqui do cemitério, onde nós viemos fazer a visita com todos os nossos vereadores que nos acompanham aqui, os responsáveis pela empresa que está fazendo essa obra, onde nós viemos ver o início da pavimentação asfáltica aqui do bairro Trignan, uma obra que a população ansiava, tinha um anseio muito grande para que essa obra acontecesse, e hoje nós viemos ver essa realidade. Iniciou-se a pavimentação asfáltica, vão ser pavimentadas diversas ruas aqui do bairro Trignan, e tão logo termina a pavimentação asfáltica, vão ser iniciadas a construção de 182 casas, e também um centro de múltiplo uso. Então esse é um trabalho incansável da administração, da nossa administração, juntamente com todos os nossos vereadores, que nos apoiam em todos os projetos aí, para que nós possamos estar aí dando sequência nesse desenvolvimento que Viema atravessa. Legenda Adriana Zanotto